Onde ela vive Não sei se as noites são seu abrigo Não sei se está com outro Não sei se está sozinha Agora só sei dizer Que está vazia a vida minha Pobre de mim que só vivo Beijando o retrato dela Já não consigo dormir E quando durmo sonho com ela Meu Deus que desespero Tenho vontade de gritar Estou apaixonado Estou e não devo negar Podem me censurar Ou até rirem de mim Mas por aquele amor Estou apaixonado sim Pobre de mim que só vivo Beijando o retrato dela Já não consigo dormir E quando durmo sonho com ela Meu Deus que desespero Tenho vontade de gritar Estou apaixonado Estou apaixonado Estou e não devo negar Podem me censurar Ou até rirem de mim Mas por aquele amor Estou apaixonado sim Enquanto morando Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Amém.